Aí, na moral, eu esperava já que a Square fosse ser vendida, mas por esse valor, acho que nem nos meus, sei lá, piores sonhos isso iria acontecer. E não foi nem Sony, nem Microsoft que abocanhou a Square por 300 milhões de dólares essa mixaria. Isso aqui é uma mixaria, tá? Só pra vocês terem noção, antes de vocês acharem que eu tô falando bobrinha aí, mano, só o jogo dos Vingadores custou quase isso. Se eu não me engano, o jogo dos Vingadores custou pra ser feito 200 milhões de dólares. Então, assim, isso daqui, mano, é o preço de desenvolvimento de um AAA aí. E com esse preço, cara, a Square Enix foi vendida juntando todas as suas 50 IPs, tá? As suas 50 IPs, seus estúdios, Square Enix Europe, Square Enix Eidos, né? Crystal Dynamics e Square Enix Montreal. Mano, tudo, cara, incluindo franquias como Tomb Raider, Deus Ex, tudo, mano, tudo foi vendido, então, pelo valor de 300 milhões. Cara, que doideira, que doideira. E não foi nem Sony, nem Microsoft que acabou comprando. Foi a Embrasser Group, uma das empresas aí que mais tem se falado dela nos últimos tempos. Tá com muita grana, tá com bastante dinheiro pra ser investido. E, sério, cara, isso daqui foi um machado absurdo pra Embrasser Group. 300 milhões, cara, como eu falei, é o preço do desenvolvimento de um grande AAA. Com preço de um jogo, os caras compraram uma das empresas mais... Pô, é Square Enix, né, cara? É Square Enix. Pelo menos a sua divisão ocidental, os estúdios japoneses e tal, ainda permanecem do mesmo grupo Square Enix. Antigamente, não sei como que vai ficar essa divisão, se eles vão manter o mesmo nome ou não. Mas tudo, além dos japoneses, foram vendidos, então, e todas as franquias, cara, são 50 IPs, além de todos esses estúdios aqui que são grandes, né? Square Enix Europe, a Eidos também, Crystal Dynamics faz jogos, né, muito grandes. E tá até falado aqui, mano, deixa eu ver. Ó, o Marvel Avengers custou cerca de 150 milhões e o Tomb Raider 200 milhões. Então, cara, só com o desenvolvimento de dois jogos, já ultrapassaria o valor que a Embruster Group pagou aí pela Square e todas as suas desenvolvedoras, todas as suas IPs. Caramba, cara, que coisa, né? Do nada, assim, será que tava precisando de tanta grana a Square pra vender? Tipo, mano, manda a oferta que a gente vende. Eu, hein? Galera, se gostou do conteúdo, deixa o like aí, beleza? Fortalece, tô deixando pra você o link na descrição da loja, já compro os jogos, sempre muito barato, play Xbox, então vai lá e já garante o seu game, tá? E comenta aí no campo dos comentários o que vocês acharam disso, beleza? Valeu, então, e até daqui a pouco em mais um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.